Vamos tentar explicar melhor um pouco as coisas Bom, no meu vídeo passado do Blast Drops Eu falei bem por cima sobre a PUMD, arquiteturas e assim vai Mas creio eu que de forma geral não ficou bem entendido como é a questão das arquiteturas Que vai sair para os futuros consoles Pois bem, eu vou abrir aqui o Paint e colocar bem por cima E mostrar para vocês como era as arquiteturas dos videogames antigamente e como é hoje em dia Assim, eu acho que vamos lá, pegar aqui e abrir O Paint vai aparecer para vocês aí, vai ser ferramenta mais simples que eu posso usar E assim, antigamente nos consoles até pelo menos o Xbox clássico Nós tínhamos basicamente em uma placa-mãe os seguintes componentes Vou colocar aqui agora, deixa eu pegar aqui as ferramentas Eu acho que é a ferramenta de forma, né E tá lá, pronto, tá aqui Ferramenta de forma Isso 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 O que seriam esses triângulos, esses retângulos aqui? Esses retângulos são representações por cima dos componentes que vem nas placas-mães dos videogames Do Atari, mais ou menos, né Eu não sei bem como é que é o Atari Até o Xbox clássico O que é que vem, basicamente, nos videogames dessas gerações todas até o Xbox clássico? Temos a CPU Que eu vou colocar aqui em uma letra maior, né Para ficar melhor de ver Assim que abrir o negócio da fonte Daqui a dez anos E não foi Vamos lá de novo CPU Tá aqui Nós tínhamos Som É o chip sonoro, né Vou colocar aqui som Nós tínhamos O que hoje em dia se chama GPU, né Que é a Unidade gráfica Que no caso, antigamente, dependendo do videogame Você tem VDP, você tem PPU, assim vai, né E por último, no menos importante Você tem As memórias Vou colocar aqui simplificado como memória só Memória Né O que acontece aqui É que nós temos Na memória Nós temos Até três tipos de memória A memória principal, né A memória De vídeo E a memória de som No caso Todos os componentes Eram separados É No caso O que que acontecia? Você tem uma CPU Que eu acho que aqui tá aparecendo aqui o O mouse, né Tem a CPU Na qual fala Som Gere o som Aí o chip sonoro vai gerar o som Aí ele vai passar A CPU vai passar Pra GPU Pra gerar o vídeo Enquanto isso Tanto o som Quanto a GPU, né Vão pegar Os dados Pelo menos Em cartucho Que está na ROM Que está na ROM Do videogame E vão Trabalhar Na ROM Nos dados Que a ROM Vai repassar E esses dados Todos vêm pra Memória No caso Ou memória de som Ou memória De vídeo Ou a memória principal E ficam trabalhando Nessa forma De sinergia A partir do PS3 Aqui no caso Vai ficar agora Essa porra Coisada Pronto A partir do PS3 O que que nós vamos ter? PS3 360 Eita 360 O que que nós vamos ter? É A arquitetura Nesses videogames Até o PS3 360 A arquitetura Desses videogames Ainda São Dessa mesma maneira Né No caso Que não era nem Pra ter desfeito É Dessa mesma maneira aqui Sendo que O Playstation 3 Na sua CPU No seu processador Tem vários núcleos Né Tipo Em vez de ser Uma peça só Existem Vários núcleozinhos Tipo A separação Aqui Cadê Aqui As formas É Beleza Aqui Formas Aqui Ficaria Algo mais ou menos Assim A divisão Do Playstation Opa É Se eu não me engano São Sete núcleos Oito núcleos Na qual Você tem Um núcleo Principal Que controla Todos os Outros núcleos Sei lá Fica lá O principal Aqui fala Pessoal Vamos aí Trabalhar Com a física Com Alguns Trabalhos A mais Na qual Cada Núcleo Desse Vai Fazer Uma Função Específica Que como Um PS3 Um 360 Que tem Processadores Multinucleares Vai Cada núcleo Vai fazer Uma coisa Específica E Dentre eles Pelo menos Um Vai ficar Por debaixo Dos panos Fazendo Um trabalho Extra De ficar Monitorando Todo o sistema Só que No caso As memórias Que existiam Antigamente Que eram Separadas Essas memórias No PS3 360 Sonificadas No memória Só Deixa eu ver É no memória Só No 360 No Playstation 3 Ainda são Duas memórias Separadas Memória De vídeo E memória Principal No 360 É uma memória Só Na qual A CPU A GPU E o som Tem acesso Direto Por conta Dessas Arquiteturas Digamos assim Monolíticas Tudo Separado Um do outro Teria Um trabalho A mais Para o sistema Operacional Fazer E naquela Época Foi em 2005 Já existia Para os computadores De mesa Os Core 2 Duo O Atron 64X2 Quer dizer Processadores Que já eram Nucleados Com múltiplos Cores Quando chegou O PS4 E O Xbox One Vamos ver Aqui Deletar O que aconteceu A AMD Foi contratada Para criar Uma APU Uma APU Para esses Dois consoles O que Que viria Ser Um APU APU É basicamente Isso aqui Vamos lá De novo Transformas A CPU Do computador É uma CPU Aqui Um processador E Vamos lá Vamos começar O que é que é um APU APU É a junção Entre CPU E GPU No mesmo Pacote de silício Num socket só Aquela pecinha Que o pessoal mostra por aí Do CPU Num local só Onde tem os dois Os dois Hardwares As duas peças Antigamente Os computadores tinham Uma CPU E Uma GPU Vamos estar aqui os dois Cadê aqui CPU E GPU Na qual Cada uma É Se for uma Como era uma placa de vídeo Onboard Essa CPU E GPU Tinha um acesso A Cadê aqui A formas A memória principal Que tá aqui Vamos lá Cadê 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 Memória RAM E essa memória RAM Era compartilhada Com a CPU E a GPU Dessa forma Essa GPU Que tava na placa mãe Digamos assim É Tem uma velocidade De acesso Um pouco pior Do que a CPU Porque no caso É Pra receber as informações Da GPU Tinha que passar Pelas mesmas trilhas De dados De transferência de dados Que a CPU Tendo um certo gargalo A solução Da AMD Que no caso Até a Intel Veio a utilizar também Mas a qualidade Das GPUs Da Intel São piores É a seguinte Vamos apagar A GPU Vamos tirar a GPU Da placa mãe E vamos colocar A GPU Diretamente No processador Onde Uma parte Do DAI Uma parte Do silício Fica pra GPU Com a CPU E a outra parte Do silício Fica com a GPU Na qual Vai ter Uma Vai ter corte De custos Pra construir Esse processador E dessa forma Tanto a CPU E a GPU Tem acesso Direto Aqui Com A Memória RAM Não Filha da puta Vamos lá Aqui É desgraça É Mas Essa Esse acesso Era É feito De uma maneira Assim Bem mais veloz Porque no caso O acesso Pela CPU E GPU Fica Digamos assim Menos engarrafado Né E essa forma De CPU E GPU Além de gastar Menos Digamos assim Silício Menos energia É Você tem Uma integração melhor Entre os dois sistemas Ao ponto que Existe futuramente Um sistema heterogêneo Na qual É Não vai ser pra agora Mas pode ser pra 2025 2030 É Que O poder de processamento Da GPU Pode ser compartilhado Com a CPU E isso daqui Esse conjunto É considerado Um APU A diferença Desse estilo Desse modelo De arquitetura É que Na Intel O Intel HD Não tem a mesma potência gráfica O mesmo poder de processamento Que a GPU Embutida Nas APUs Da AMD Quando O PS4 E Xbox One Vieram A trazer A APU Da AMD Para o seu sistema A base Dessa Dessa APU Era A arquitetura Qual o nome da arquitetura Agora Me esqueci A arquitetura Era A Budozer Que era Uma arquitetura Vigente na época Da AMD Na qual Nessa arquitetura Tem uma micro arquitetura Que veio usar Essas APUs Que é A micro arquitetura É Acho que era Bobcat Bobcat Veio AMD Jaguar Na qual Processador Do Dos Xbox One E do Playstation 4 São baseados Na arquitetura Budozer Que tem Uma Boa potência Para gerar Processar Dados Brutos E a GPU Era baseada Na GCN Que é basicamente Vamos montar assim Em números É assim Para você que não conhece É A arquitetura GCN Seria basicamente A Radeon HD Da série 7000 Só procura Na internet No YouTube Que tem lá Mostrando Essa arquitetura GCN E As placas De vídeos Que utilizam Essa GCN São compatíveis Com PGL Com DirectX 12 Com Vulcan E o poder Delas É Aquilo que vocês Vem No videogame Na qual Se você fosse pegar Uma placa de vídeo Comparada Para os dois sistemas Uma Seria A 7790 E outra Seria A 7850 São As placas Equiparáveis Offboard A próxima geração Que está por vir Aí Das APU AMD Vão ser baseadas Na nova arquitetura Que a AMD criou Ano passado Chamada Zen Essa arquitetura Zen Ela Traz para O computador É Para o processador Seguinte É São Processadores Que vem Com 2 4 8 16 Núcleos Na qual Existe uma técnica Que é Hyperthreading Que permite Um computador De 2 núcleos Como esse aqui Trabalhar Como se fosse 4 núcleos O de 4 Como o de 8 O de 8 16 16 16 32 Consequentemente É No caso Você tem Assim Uma potência De processamento Relativamente alta E a arquitetura Zen Veio Para Bater de frente Justamente Com as Últimas Gerações Da Intel E Sendo ao ponto Que Os processadores Equivalentes Entre um E outro Consegue Ser mais barato Na AMD Do que Na Intel E ter Um rendimento Melhor Por dólar Possivelmente As Deixa eu ver aqui Possivelmente Os próximos Videogames PS5 E Xbox One X Vai vir Com a chamada Arquitetura Zen 3 Que será A evolução Da Arquitetura Que já foi lançada Esse ano Que é a Zen Mais Que seria É A A evolução Da Zen E Que possivelmente Esses videogames Vão vir Com Processadores De no mínimo Ou 4 Ou 8 núcleos Consequentemente 4 núcleos Vão vir com 4 núcleos E 8 Freads Ou 16 8 núcleos E 16 Freads Quer dizer Vai trabalhar 4 núcleos E vai imitar 8 núcleos E vai Ou vai ser 8 núcleos Trabalhar E imitar Esses núcleos Esses números De maneira geral Para a pessoa Comum Para o usuário Comum Não quer dizer nada Mas Para a computação Em si Significa assim De forma geral O AMD Jaguar Que está No PS4 E no Xbox One Digamos Que ele Tem a Número 10 O Horizon A série Zen E a Zen 3 É que Para Em questão De comparativo Tem um poder Bruto Do processamento 4% maior Do que Da geração passada Do Zen Para o Zen 2 Zen Plus É entre 10% E estão dizendo Que do Zen Plus Para o Zen 3 Vai ser em torno De 20% Consequentemente Nós teremos Na próxima geração Videogames Que terão Um força bruta De processamento Algo em torno De 60 A 70% Possivelmente Da geração passada Consequentemente O que você vê Agora no Xbox One X Que é o videogame Mais importante Da atualidade É Vamos estar lá Que a gente Está vendo Assim 40% No que vai ser o futuro E Assim De maneira geral Né É Essa solução APOMD É muito interessante Porque você pode comprar agora Por exemplo Um Ryzen 2 Um Ryzen 3 2200G Que é um APOMD Que veio com a plaquinha de vídeo Onboard Né E essa plaquinha de vídeo Onboard É Equivalente A uma GeForce 1030 1030 Ou Muito mais potente Que qualquer Intel HD Que tem no mercado Da Intel Ou então Você pode pegar Um AMD APOMD Ryzen 5 2400G E essa E a plaquinha de víquim Embutida nele É equiparável A uma GeForce 750 É Uma GeForce 950 Ou Uma Radeon 360 R6 360 Quer dizer Você tem uma Placa de baixo custo No processador De baixo custo No mundo inteiro E você pode jogar Os seus jogos Que você quer atualmente Com Nível mediano Pra baixo Isso com Um custo Bem Interessante Imaginar que Os videogames Daqui Só vão aparecer Daqui a 2 ou 3 anos E a Zen 3 Vai ser lançada Ano que vem Quer dizer Vamos ter Uma arquitetura Específica Pra esses 2 consoles Que pode ser Ainda melhor Daquilo que eu Estou mostrando Aqui pra vocês Claro que É importante Frisar Que Pode haver Mudanças Do paradigma Nessa arquitetura Pode haver Melhoras Nessa arquitetura Pode ser que A forma heterogênea De CPU e GPU E trocar informações Possa acontecer Até 2020 E isso daqui Dessa maneira Bem por cima Possa Não vir A se concretizar Pode ser algo Completamente diferente Tanto é que Hoje eu escolhi Que a AMD Já tem Completo Na sua Fab Na sua fábrica O desenho Da arquitetura Até o Zen 5 Quer dizer Daqui pra lá Muita coisa pode mudar Pode ser que o Zen 3 Possa Não ser Além da evolução Pode ser uma Digamos assim Além de uma melhoria Pode ser algo Completamente diferente Mas enfim É Literalmente Voltando Os consoles Da próxima geração Podem ter Seus 60% De poder bruto A mais Que a tua geração As pessoas que gostam De jogos Com Com gráficos Além do limite Vão ver isso Na próxima geração Mais do que nunca Esses videogames Vão ser capazes A rodar Jogos em 4K Basicamente E vão ter Memória de sobra HD de sobra Pra fazer Essas coisas todas Mas assim Se você quiser E ter mais profundamente Sobre a arquitetura Zen Da AMD Sobre APU gráfica APU gráfica APU da AMD E Outras coisas mais Sobre as arquiteturas Do passado Que por exemplo Da AMD Jaguar Tem o próprio Tem o próprio Wikipedia Que explica alguma coisa Explica muito bem Sobre essas arquiteturas Tem o site da AMD Tem em português Explica também Sobre a APU AMD E tem o site Do Adrenaline Na qual Quando saiu A arquitetura Zen Ano passado Eles fizeram Um review Muito bom Sobre os Ryzen E sobre a arquitetura Zen Então se você Tá muito curioso Pra saber Sobre essas questões Mais digamos assim Técnicas Eu sugiro Que você vai Na Wikipédia No site da AMD E no Adrenaline Pra saber mais a respeito Mas aqui De maneira geral É pra mostrar A diferença Entre O que eram Os consoles Antigamente E o que são Os consoles Hoje E se eu não me engano O Tegra Da Nvidia Funciona no mesmo sistema É um processador principal Vem com a GPU Embutida Próximo a ele Ou no mesmo Dai No mesmo Negócio De silício E Por fora Tem as memórias Pra ajudar A trabalhar Com o sistema E eu não duvido Que A Nintendo Quando for 2020 2020 2022 Vamos ter A Nintendo Switch 2 Muito possivelmente Baseado Na arquitetura X86 Usando aí Processadores APU-MD Ou talvez Quem sabe Até Intel Utilizando-se Da tecnologia Que a AMD Tá criando aí E vamos ter aí Muitos jogos Usando OpenGL Não muito OpenGL Mas no caso Vulkan Quem sabe O Gear X1 Gear X13 Ou então A evolução Gear X12 Que vamos ter aí Jogos que vão trabalhar Muito mais Com a GPU E a CPU Próximos Quer dizer Vão ter acessos De chamadas Gráficas Muito mais próximos Ao Metal Se você tá curioso Sobre esse negócio De chamadas Ao Metal Procure na internet Algo parecido Como Close to Metal Que vai ter Alguns ensaios Né Alguns testes Por aí Explicando melhor Acerca Desses acessos Das livrarias De gráficas Para com A GPU Mas assim De maneira geral É isso Antigamente Nós tínhamos CPU e GPU E processador de som Separado Hoje em dia Nós temos mais Uma CPU e GPU Únicas E no máximo Processador de som Agora separado Todo mundo Acessando Memória RAM Unificada E pro usuário Comum Isso não faz Diferença Nenhuma Mas pra quem Gosta de coisas Mais técnicas Aí Tirando As pequenas Duras Que eu deixei Aí no vídeo Passado E eu Falei Muito por cima E claro Que aqui Eu ainda estou Falando Muito por cima Mas É O que temos Pra fazer Hoje Então pessoal Qualquer dúvida Que vocês Têm aí Pode colocar Nos comentários Ou não E agradeço As pessoas Que assistiram Até agora Esse vídeo Muito grande Que eu fiz Hoje Valeu E Até a próxima Tchau